E aí, pessoal? Belezinha com vocês? Aqui é o Dani, plantonista de matemática, e agora eu vou resolver o exercício 30 da página 22, capítulo 5, da frente 1, da apostila 2 de vocês. Beleza? O enunciado fala que tem uma função f de x, que é x elevado a 2 dividido por log de x, com a condição do x de existência lá, que ele tem que ser maior do que zero de frente de 1, e aí pede para a gente resolver o log da função de x raiz de 3, de x sendo raiz de 3, que é basicamente já isso daqui. Isso aqui é o que o exercício quer que a gente resolva. Então, o f de raiz de 3 é raiz de 3 elevado a 2 log de raiz de 3. Então, eu só fiz a substituição que o exercício estava pedindo. A partir daqui, para resolver esse exercício, tem um passo que mata o exercício, né? Vocês estão vendo aqui, ele realmente termina depois disso, mas que se a gente não lembrar o exercício fica bem complicado. A ideia é, quando a gente tem um expoente dentro do log, a gente pode jogar ele para frente, transformando isso em uma multiplicação. Que vai facilitar muito o exercício, porque isso aqui, vindo multiplicando aqui para frente, a gente tem o log de raiz de 3 embaixo e em cima, que era o original. Esse log de raiz de 3 aqui vai ficar dividido por esse log que apareceu embaixo. E aí, como a gente pode simplificar, a resposta dá 2 direto. Então, se não percebesse, ou não lembrasse dessa propriedade de jogar aqui para frente, o exercício ia ficar bem chato, porque ia ter que tentar fazer 10 elevado a alguma coisa para dar isso aqui, e aí fazer algum tipo de transformação, ou pegar esse log e jogar para cima para tentar aproveitar, mas ia ficar bem estranho. Então, essa é a passagem mais rápida. Tudo bem? Só? Propriedade aqui, jogar esse cara para frente e simplificar. Beleza? Espero que tenha ficado claro, o exercício é isso, e até os próximos.